Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar fundo na cozinha do Masterchef pra ver tudo que saiu de errado por lá. Se você curte esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like padrão e comentar qualquer coisa pra nos fortalecer. Combinado? Então bora pro vídeo! O André fez um tarugo de 3kg de carne do jeito que sai do açougue e levou pra Paola comer. Mas isso com toda a delicadeza, é claro. O ponto da carne tem que tá perfeito. A vaca. A vaca. Vamos tocando isso aqui, Thiago, que a briga é feia, ó. Pra mim tem um problema muito grande nesse prato de apresentação. Porque uma pessoa dificilmente coma 1kg de carne. Então nesse caso, quando a gente trabalha com uma peça tão grande, se acostuma a apresentar os acompanhamentos à parte. Se considera que essa peça alimenta umas 4 pessoas. Misericórdia. Você que cortou nesse jeito? Foi porque só tinha esse. Não é suficiente. Meia vaca aqui no prato. Com 1kg de carne. André, apresentação. Trouxe um boi inteiro dentro do prato. Loucura! E tem aquele candidato que consegue cozinhar tudo que tem no programa num prato só. O Eduardo é especialista nisso. Rã, perinjela, cebola, ervilha, manteiga, farinha. Tomate? Tomate, tinha. Esse molho de tomate? Eu usei só um sem semente. Vinho branco? Aí tinha shoyu. Aí tinha shoyu. E tem shoyu aqui? Não interessa. Nem parece um prato de comida. Uma cebola crua infesta a comida inteira. Parece bafo do dia seguinte com um molho ralo, estranhíssimo, com um mahá que não tem nada a ver. E duas ervilhas tentando fugir do prato com desespero. Uma cena dessas nem Mastercard paga. Não entendi. Bizarro o seu prato. Nada fala com nada. É um desastre. Se fosse uma prova de eliminação, ó. Área. Cometi um erro grave. Tava na cara que era muita coisa ali no meu prato. Sei lá. Uma salada de vagem com cebola ia ser melhor do que isso. Não adianta. Não deu não agora. Não dá, não dá nada. Não dá. A Tereza fez uma coxinha daquelas que você come rezando pra não ser a última da sua vida. Com três iguais? Não. São duas de frango com curry e uma de frango com shiitake. Isso aqui parece o nariz do Cirano de Bergerac. Hã? Eita, porra. Cadê o recheio? Se ela monta um restaurante, já pode pôr uma farmácia em anexo pra vender remédio pro estômago. Isso aqui é um prato cheio pra minha zia. Massa, fritura. Sem recheio. Tá legal. Tem gosto. Não tem gosto. Nada, não tem recheio. E não tem tempero aí na massa. Uma coxinha de vento. Uma farinhazinha de manjoca, uma pimentinha. E se for vir por aparência, não sobra só pra Tereza, não. Por que você dá risada? Não é porque ficou feio, né? É feio, mano. Eu entro numa loja, um boteco, qualquer lugar que venda coxinha. Eu olho a coxinha sua, desse jeito, eu falo e o cara falo, me dá um pé de queijo, por favor. Ai. Olha só. Espetáculo. Visual. Me dá um pé de queijo, por favor. É horrível. Parece que ela tem 15 dias. Não parece que ela foi feita. Não, mas é verdade. Olha esse negócio. Tá cansada. Parece feio. Ela tá cansada. Ela é cansada. Eu não experimentaria. Carlos extintor. Tô no vermelho. A Jana ainda resolveu montar um prato daqueles que a gente comia na escola na época da Cumbuca. É um risoto de cogumelos, de mix de cogumelos. Eu fiz o caldo com cogumelos. Não tem nem vantagem de comer. Desculpa, chefe. Aí o Jacão vai cortar assim a carne e a carne afunda no prato e o risoto vai pra bola. Olha. Uma merda. Parabéns. Próxima vez, porque senão eu boto numa taça café. Ixi, mãe. Cavalo. Tem aqui pistache, limão, carne, presunto cru, o que mais? Cogumelos. Com esse limão em cima. Tem na laverra. Não é mal apresentada. Você tem o meu restaurante? Pega esse prato e joga lá. Espingada. Pá, pá, pá. Taca de ponta. Pá, pá, pá. Ixi. Na parede. Não dá, né? O que tem a ver a raspa de limão, taitinho, pistache? Nada. Na boca parece que você está comendo um doce sírio junto com um pedaço de churrasco frio que sobrou na geladeira. Mais feio que é briga de foice no escuro. Um horror. Não ri, hein? Não ri, hein? Porque depois você chora. Põe uma peça de medalhão aí. Não dá nem pra comer. Tá caindo a comida pra fora. Uma das coisas que derruba todas as pranchas de um prato é dizer que era pra ser. Era pra ser uma moqueca de peixe, camarão e lula. Era pra ser... Fudeu de vez! Uma moqueca? Isso. Ele é molho. Pois é. Ficou muito pouco mole. Não é o prato que eu gostaria de ter apresentado. Vamos ter uma comida boa aqui? Não. Vamos ter uma comida péssima. Traz o meu cacete aqui. É tão difícil comer comida de um cozinheiro que fala que a comida que fez tá péssima. A gente tem que ter consciência, né? Não, não, não. Não é uma crítica que você deveria fazer diferente. Bom, não é feio, é muito feio. Não é ruim, é muito ruim. Não é horrível, é muito horrível. O arroz é cru. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Quero beijo de língua, ó. Pimenta, pimenta ali do lado. Tava tanto de pimenta nessa mesa, podia guardar uma pimenta de cada, abrir ela, tinha azedro de oliva em cima, uma folha de louro, uma coisa, falar isso aqui é uma criadinha de madeira. Hoje não era um dia de eu cozinhar. Tá péssima. E o que não falta nesse programa é criatividade. Um novo modelo de brigadeiro. Um novo modelo de brigadeiro. Só que não, né? E de onde veio essa ideia? O brigadeiro com pimenta. Eu já tinha comido chocolate com pimenta. E esse daqui, eu comi um doce que tinha um chá de manjericão que acompanhava. E eu gostei do sabor. Da onde veio essa miséria? Porra, é? Uma hora de prova. Leite condensado com cacau. Panela e colher de pau. Brasil inteiro sabe fazer. Aqui não é um bruxo de fintilho, não. Não vou fazer um aniversário do trânsito. Que viagem é essa, véi? Um novo modelo de brigadeiro. A peleia vai ser feia hoje aqui. Uma das coisas que tem que ser levada muito a sério na hora de compor um prato é a sua aparência. Às vezes as cores e formas podem confundir um pouco os olhares mais críticos. Você me supera. Porque isso aqui não é simples. Isso aqui é horrível apresentado. É feio. Mas é muito feio. Mas é muito doce. Machuca. Ai. Vamos aí, ó. Com a mansa boi. E o manjericão que seria o tchan? Não é tchan. É tchu. E eu olhei pra você lá e falei, tá bom, cê? Ai, eu gostei. Não. Tá uma delícia. Não, eu falei que eu gostei. Falei que tá uma delícia. Tá uma delícia. Falei que eu gostei. Bom, galera. Por hoje vamos ficando por aqui. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Combinado? Então, até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.